Fala galera, eu sou o Peçanha, criador do canal Mundo dos Trincas e trago uma novidade para vocês. Vai rolar um sorteio de uma placa da Savassi Placas na live dos 5 mil inscritos, que já está quase chegando aí no Mundo dos Trincas. Segue o vídeo aí para vocês assistirem o trabalho da Savassi. Ele fez um vídeo mostrando alguns detalhes do trabalho dele e ele vai estar disponibilizando aí para os inscritos do canal uma placa que vai ser sorteada na live dos 5 mil, beleza? Para participar da live, é simples, é só clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações que vai ficar por dentro do canal, beleza? Olha o trabalho desse cara, é espetacular, é incrível. Obrigado Savassi por essa moral, tamo junto, Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, Savassi Placa é sucesso, valeu! Parceira oficial do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, do nosso amigo Peçanha. É isso aí Peçanha, obrigado pela parceria meu parceiro. Um pouco aí dos trabalhos da Savassi Placas, placas no modelo 4 camadas, 3D suspenso, alto relevo, a maior variedade de cores para relevo nas placas você encontra aqui na Savassi Placas. Capas, capas de gaiola, camisa, adesivos de fundo, placas de moradia e muito mais. É isso aí turma, bora curtir o canal do nosso amigo Peçanha, Mundo dos Trincas, Canto e Fibra e Savassi Placas, parceria que dá certo! Tchau! 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 Tchau!